A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua casa e sobre toda a sua parentela em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Meus irmãos, eu já quero iniciar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. Você acredita no dom de revelação e de visão? Não? Você acredita que Deus pode usar o seu servo aqui nessa terra para falar comigo e com você? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no vídeo de hoje, meus irmãos, eu trago uma forte visão profética através da pastora Ezenete Rodrigues. Não é uma profecia a qual vai se cumprir, que vai acontecer. É um sonho profético, melhor dizendo, que já tem acontecido no mundo espiritual nesse momento. Já tem acontecido, já tem se cumprido nos nossos dias atuais. Meus irmãos, é uma visão profética muito forte. Eu confesso que quando eu assisti esse vídeo, eu fui muito tocado por Deus. É um grande despertar de Deus para a nação brasileira. O que ela vai falar através desse vídeo, o que ela viu nessa visão profética. Então, meus irmãos, eu peço que você não saia desse vídeo, que você assista até o final, porque o que ela vai relatar, meus irmãos, nesse vídeo, o que Deus mostrou para ela, é algo muito forte para a nação brasileira. Eu sei que sempre eu venho aqui dizendo, nos vídeos, convocando aos irmãos, a Igreja de Cristo, para orar pela nação brasileira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Brasil tem enfrentado uma grande guerra no mundo espiritual. Tem muita gente que está olhando com os olhos carnais, e pensam que a guerra é só terrena aqui na Terra. Mas não, meus irmãos, é muito além disso. A guerra está sendo travada nesse exato momento no mundo espiritual. E se nós não dobrarmos os nossos joelhos, se nós não nos colocarmos na presença de Deus e clamarmos pela nossa nação, essa guerra pode ser perdida. Então, depende de mim e de você, meu irmão, orar pela nação brasileira, porque a guerra está travada no mundo espiritual. Então, eu peço, meus irmãos, que vocês assistam esse vídeo até o final. Olha só o que a pastora Ezenete Rodrigues vai relatar nesse sonho profético, nessa visão profética, perdão, melhor dizendo, o que ela vai dizer, o que Deus mostrou para ela. Amém? Então, eu peço que você assista até o final. Também já nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Amém? Então, sem mais enrola aqui, eu vou soltar o vídeo. E prestem com muita atenção, meus irmãos, no que ela vai dizer. Ouça só. O que aconteceu comigo há dois dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor. Mostra no Senhor como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há dois anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim, você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo? Essa dimensão. O inferno se prepara. Daqui a dois anos, Ele disse, serão liberados sobre a terra. Ouça só, meus irmãos. Clame. E Ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. É verdade. 2023, final de 2022. Ele me levou, me mostrou o dia, o momento. Aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cabaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então, eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer. E Ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. Segunda Crônica 7, 14 e 15. Segunda Crônica 7, 14 e 15. E hoje Ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Ouça só, meus irmãos. E essa mesa, alguns anos atrás, um arrebatamento. Ele me levou para que eu soubesse como ação das trevas, para me combater através da intercessão. E essa, exatamente, é essa mesa. E nessa duas noites atrás, eu vi a mesa. Só que, curioso, eles começaram, o que dava ordem ali na ponta daquela mesa, dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E, de repente, aquele ser das trevas se levantou. E Ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E, de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser, na ponta da mesa, Ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, ação. Parte, olha só, parte já está dominada. Mas, parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma, do plano original, Ele dizia assim, concretizar, é parar parte desse povo. E Ele dá uma gargalhada e diz, haha. Mas é pequena parte, que muitos já se foram. E Ele dizia assim, eles não podem dobrar os joelhos. Olha só a preocupação. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte, dobra o joelho e impede os planos. E Ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, porque é pouco. Já passou. Acaba com as consagrações. Repetir e dizer, mas é pouco. Já passou. São poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai a casa. Atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor, vou dizer o que eles diziam. Ele disse, atormenta o cachorro. Atormenta as crianças. Tira a paz. Mexe na empresa. Faça confusão no trânsito. Mas ele o rava. É rápido. Impeça. Impeça. Impeça essa turma. Essa pequena turma. De continuar de joelhos. Mas nós vamos continuar, meus irmãos. Queira o inimigo ou não. Estratégia. Ele gritava, estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal. Porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta. Nas igrejas. Distraia eles com conversas. Com fofocas. Para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto. O tempo é curto. E de repente se apresentou numa escada descendo assim. Naquele ambiente. Uma escada. Desceu correndo vários demônios. Demônios correndo. E eles voltam. Assim. Com os braços assim. Flechas. Com lanças. Muitas lanças. Muitas lanças. Vocês não tem noção. Muitas lanças. Aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser, ela. Pegue as lanças. Saiam. 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 Lance as lanças contra eles. Perturbam. Perturbam. Mexe nas emoções. Mexe nas emoções. E ele gritava e batia. Eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso. Eles podem até orar. Mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente. Aqueles monstros. Aqueles bichos. Com aquelas coisas de lanças. Eles saiam correndo. Uma grande porta se abriu. E eles saiam correndo. E ele dizia. Tem pressa. Tem pressa. Tem pressa. Rodeia a terra. Rodeia a terra. Rodeia a terra. E impeçam eles. Eu volto desse momento. Sem fôlego. Meu Deus. O que é isso? Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí ele diz. São tão poucos. Que dobram os joelhos. Antes de descansar o corpo. São tão poucos. Que dobram os joelhos. Antes de se levantarem. São tão poucos. Que falam comigo. E não dobram os joelhos. É verdade. São poucos. Que dobram os joelhos. De repente. Eu disse. Eu vou mandar uma mensagem. Para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular. Chega uma mensagem. E um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã. Pastora. Pastora. Faz mais ou menos duas horas. Que eu estou orando. E Deus mandou. Eu mandaram. Essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse. Fala com a fulana. Peça o telefone. E aí eu começo a ouvir. O áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas. Que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro. Fala das coisas. Fala da emoção. Fala das igrejas. Fala dos joelhos. E ela gritava. Pastora. Eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse. Que você tem acesso ao povo. Que você tem acesso aos líderes. Diga a eles. Põe ao povo de joelhos. Põe ao povo de joelhos. Põe ao povo de joelhos. Glória a Deus. Eu fui tão impactada aquela madrugada. Meu Deus. Você precisa dobrar os joelhos ou levantar as mãos. É verdade. Nós precisamos jejuar. Porque essa caça de demônio da nação. Diz a palavra. Só sai com jejum e oração. É verdade. Humilhar. Orar. Clamar. Se quebrantar. Oração. Aonde você estiver. Eu digo algo aqui. Talvez na empresa você não consegue. Porque não pode. Mas quantas vezes você pode achar até engraçado ou ridículo. Mas quantas vezes no dia você entra num banheiro. Você aproveita esses momentos. Estende as suas mãos dentro do banheiro e clama ao Senhor. Sabe. É vigilância total. Não é orar apenas. É vigiar e orar. É chegar na sua sala. Pegar os seus filhos. Os pés de pequenos. E colocar eles de joelhos. Porque a voz dessas crianças. Chegarão. Vão ultrapassar. Ultrapassar. Todas as barreiras inferníveis. Como vocês viram meus irmãos. Aqui finaliza. Essa forte visão profética. Da pastora Zenete Rodrigues. Meus irmãos. É algo sobrenatural. É algo muito forte. E uma grande convocação. Para a igreja de Cristo. Para orar. E interceder pela nação brasileira. E também. Principalmente. Meus irmãos. Um alerta para a igreja de Cristo. Para o povo de Deus. O diabo. Ele tem tentado de tudo. Para impedir da igreja avançar. Para impedir. Eu e você. Meus irmãos. De nos dobrarmos. Diante de Deus. Orarmos pela nossa nação. E também. Principalmente. Meus irmãos. Cuidarmos da nossa vida espiritual. Da nossa vida com Deus. E faça uma pergunta. Como está a sua vida. Diante de Deus. Da mesma maneira. Que eu faço essa pergunta. Para você. Ela já retorna para mim. Como está a nossa vida. Diante de Deus. Será que estamos orando. O suficiente. Será que. Estamos. Agradecendo a Deus. Como até a irmã falou. Muitas pessoas. Acordam. E nem agradecem. Muitas pessoas. Se despertam. Não agradecem. Nem pelo ar que respira. Será que você tem agradecido. Será que nós. Temos agradecido a Deus. Temos sido gratos a Deus. Meus irmãos. O inimigo. Ele tem lutado. Ele tem feito de tudo. Para paralisar a igreja. Para paralisar. Eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. E se nós não estivermos. Na base da oração. Se nós não estivermos. Com a nossa vida. Diante de Deus. Nós fracassamos. Então esse é um alerta do Senhor. Para a nação brasileira. E principalmente. Para a igreja do Senhor. Amém. Eu peço que. Você compartilhe esse vídeo. Com mais pessoas. Me ajude. Meu irmão. A alcançar mais vidas. Para que outras pessoas. Possam ser alertadas também. Através. Desse vídeo. Amém. Muito obrigado. Por você ter assistido até aqui. Não se esqueça. De deixar o like. Compartilhar esse vídeo. Com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito. Meu irmão. Eu te convido a se inscrever. E fazer parte dessa família. Abençoada por Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.